Música Fala galera do Youtube, aqui é o MysterioGamerBR E hoje vou estar trazendo para vocês Não é um vale ou não comprar da sessão dos homens de ferro Mas sim um spoiler de quem estará no próximo vídeo de vale ou não comprar Número 18, que será o Máquina de Combate Vocês pensaram que eu era o Patriota de Ferro? Não, acho que vocês estão confundindo Bom, ele estará então no próximo vale ou não comprar, será o número 18 Mas hoje eu venho aqui dizer a vocês que estou muito feliz Porque além do canal já ter 4 meses e estar fazendo um bom papel na minha opinião Hoje estarei fazendo para vocês o quinquagésimo vídeo do canal Para quem faltou nas aulas de português e matemática Quinquagésimo vídeo significa que é o vídeo número 50 do canal Hoje eu fui olhar lá e falei Nossa, deixa eu ver quantos vídeos eu tenho Todo mundo tem essa curiosidade, mas eu não reparei ainda Fui lá olhar, 49, falei Não, como assim eu vou colocar um vale ou não comprar? Eu preciso colocar alguma coisa especial Então no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida de muita gente no jogo do Hero Up Que é como se jogar a partida de cartas Muita gente não sabe como se jogar É um jogo não tão simples Se você acha totalmente simples e que foi fácil de entender E aprendeu sozinho é porque você não sabe tudo do jogo Se você não sabe tudo do jogo Tem que escutar os conselhos de quem sabe Que eu também não sou eu, mas Vocês podem procurar em várias fontes um pouco sobre o jogo Eu entrei no lugar errado, já estou acostumado a entrar aqui por causa de missão Se vocês quiserem então, para ensinar a vocês eu vou em um jogo de cartas Ou vocês entrem aqui Ou vocês vêm por aqui mesmo pelo canto direito inferior E entrem aqui Vamos em jogar Aqui é para enfrentar um amigo Aí você coloca jogar Vai aparecer o nome dos seus amigos Aqui é a batalha diária Que é uma partida que abre Todo dia abre uma partida diferente E aqui é jogar uma partida normal Aqui você escolhe o seu baralho Que nós temos aqui 3 baralhos Tem como você montar seu próprio baralho No próximo vídeo sobre cartas Eu vou estar dando dicas de como formar um baralho perfeito Um baralho bom Pelo menos E aqui você escolhe o seu herói Vocês trocam aqui E aí vocês vão ver qual herói vocês vão usar na partida Eu vou usar o máquina de combate Que será o herói usado no vale ou não comprar Número 18 Que sairá amanhã no canal Sem falta Clicamos aqui em jogar Aqui é a missão diária A partida que vem todo dia para nós jogarmos E essa daqui são as partidas Que abrimos todos os dias Para jogar Não Que abrimos quando Tentamos ganhar alguma coisa Mas no final ganhamos isso Ou quando vamos à loja e compramos Nisso Desculpa se vocês estiverem escutando barulho aqui Mas é que Ninguém respeita enquanto eu estou gravando Mas sem problema Bom Esses daqui eu ganhei Por exemplo Quando fui tentar abrir as caixas Como por exemplo a caixa do Venom Fui tentar abrir a caixa do Venom E ganhava missão de cartas Quando vocês verem missão de cartas É isso que significa Então Para fazer a missão de cartas Vou escolher uma qualquer Vamos Vamos aqui na do Orgulho Nacional Que é contra o Capitão América Bom O jogo de cartas É como se fosse Aquele desenho antigo Não sei se vocês conhecem Yu-Gi-Oh É basicamente Uma partida de Yu-Gi-Oh Só que mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O O tipo de Yu-Gi-Oh Nós começamos com 40 cartas Cada um É Pegamos se não me engano 5 Na mão Para podermos usar E as outras 35 Ficam No deck Que é As cartas Reservas Que nós temos Viradas para baixo No canto direito Esquerdo A cada vez Que nós formos Jogar Uma rodada Nós vamos Retirar uma carta Do deck E fazer a nossa jogada E também Vamos jogar Uma medalha Para cima Uma moeda E ver se dá cara Ou coroa Vamos enfrentar Buck Cape Me desculpa Não era o Capitão América Começou então A nossa partida Aqui como vocês viram O deck Aqui As cartas Da mão E aqui Um Coringa Coringa Não é normalmente Que a gente tem Só quando a gente Está fazendo missões De carta Ou quando a gente Pega uma carta E está escrito Guardião Ali onde está Mostrando a vocês Esse aqui É o nível Que está A moeda Eu acho que Não foi jogada Mas quando ela é jogada E cai Com a parte prata Para cima Ela aumenta E quando não cai Continua Então está no nível 1 E nós só podemos Escolher cartas Que tenha nível 1 Que por enquanto É só essa Escolhemos o tocho humano Seu poder Seu poder É mais 1 Para cartas Do quarteto Fantástico Ele tem 2 De dano Como vocês podem Ver Aqui Ele tem 2 De dano E significa Que ele vai tirar 2 cartas Do deck Se você não tiver Nenhuma carta De defesa A carta dele Como vocês podem Ver É verde Significa dano Se as minhas Defesas Que são aqui Tiver Uma defesa Verde Eu posso usar Para bloquear A carta dele Assim como Eu acabei de fazer A moeda Foi jogada Para cima Caiu a parte prata Significa que vai Continuar no nível 2 Como estou no nível 2 Eu posso usar Ou a carta nível 1 Ou a carta nível 2 Se estivesse no 5 Podia usar 5, 4, 3, 2 e 1 Mas somente Uma carta por vez Eu vou usar Essa aqui Porque ela é igual A outra Tem o nível Que possa usar E tem o dano 3 Só que essa daqui É de velocidade E essa daqui De força Vou usar velocidade Torcer para que ele Não tenha velocidade Para defender Aqui está escrito Revele a carta Do topo do seu baralho Se for Dano Ou Ou eletricidade Ela acerta Num total De 5 a mais Ou seja Ela tinha 3 E acertaria por 8 Só que Como bloqueou A minha carta Ela não tem efeito Ele usou Essa carta aqui Cinza Eu não tenho Nenhuma defesa cinza Como vocês podem ver Então eu tenho Que passar a minha vez E deixar ele me atacar As minhas cartas Começam a aparecer Ele vai tirando Uma de cada vez No meu deck E se aparecer alguma Até o máximo De vezes que ele ataca É a quantidade Que tem de ataque Se em algum momento Aparecer uma carta Em que Eu tenha Em que a defesa Consiga defender A carta dele Ele para o ataque Ou seja Ele estava com 4 ataques Ele ia me dar os 4 No segundo ataque Que ele me deu Veio uma defesa Cinza E isso fez Com que os ataques Dele parasse O ataque O número Já subiu para 4 Essa carta Ela tem o nível 4 E o dano 3 Ela pode curar Duas cartas Se eu acertar E se eu enviar Ela E a pessoa Não defender Se eu conseguir Dar o primeiro ataque Já é sinal De que eu posso Curar duas cartas A cura de cartas Vai funcionar Bem assim Viram né Duas cartas Que estavam No meu cemitério Ou no meu Deque morto Ou as cartas Que já foram descartadas Volta para o meu baralho No meio do baralho Ele está enviando Uma carta De velocidade Eu não tenho Nenhuma defesa De velocidade Então vamos torcer Para que venha Aqui nas cartas Essa É uma das minhas Cartas mais fortes Do deck Carta do Hulk Ela tem Ela só precisa De nível 10 Para mandar ela E ela acerta Por 12 pontos Então isso é muito bom Uma das cartas Que eu mais gosto É essa daqui Da Psyloc Ela tem Precisa de nível 5 E tira até 7 De vida E a defesa dela Precisa ser Roxa De energia Ele gastou Uma carta forte Para bloquear Minha carta Não tão forte Isso nem sempre Vale a pena fazer Galera Prestem muita atenção Nisso Uma pergunta Que vocês devem estar Se vocês não entendem Uma que vocês devem Estar se perguntando A partida já está acabando E nós precisamos E nós ainda não sabemos O que os Coringas fazem Seu poder É mais um Para cartas De Quarteto Fantástico Se eu enviesse Uma carta De Quarteto Fantástico A eles Eles A minha carta De Quarteto Fantástico Poderia Atacar Não Errado Esqueçam o que eu falei Agora Se o meu nível Se o meu nível De cartas For Meu poder For 6 E tivesse Alguma carta De Quarteto Fantástico Que fosse 7 Eu poderia usar Porque o poder É como se fosse Um a mais Um a mais Essa carta Que eu enviei Ela tem Um efeito Que é Se você jogar Você pode jogar Uma carta Do demolidor Só que como Eu não tenho Eu vou passar Se eu tivesse aqui Eu clicaria Na imagem Da carta Os Coringas Eles servem Só para dar Efeito Contínuo Toda vez Que acontecer O que está Escrito ali Na partida O Coringa Vai Assumir O seu papel Acabei de perder 7 de dano Isso é muita coisa Tentem fazer O máximo Para bloquear A partir de 5 A partida Já está acabando Vou mandar Essa carta Talvez Finalize A partida Aqui E o outro Coringa Que vocês não sabiam Quando você Causar pelo menos 4 de dano Com o ataque Dos vingadores De uma carta De vingador Esse guardião Acerta 4 vezes Ele dá um golpe De 4 ataques E ele Some daqui Estou sendo atacado Pelo Capitão América Dessa vez Sim é o Capitão América Minhas cartas Estão acabando Melhor eu bloquear Isso aqui Antes que Eu perca a partida Não vejo problema Algum Se no tutorial De hoje Eu perder Afinal Eu não estou aqui Para Fazer O meu melhor Mas sim Para ensinar A vocês Tudo o que Eu aprendi Sozinho Com o jogo A única coisa Que eu gosto Muito Quer dizer A única coisa Que está Totalmente igual Do que As Dois Ou três Anos atrás Que foi quando O jogo foi criado São o jogo de cartas Desde o primeiro dia Que eu joguei Os jogos de cartas São assim Que eu me lembre Não posso perder Essa partida Não é possível Destrua um guardião Do oponente Ele não tem nenhum guardião Então não vai adiantar nada Se eu usar aquela carta Vou usar essa daqui Para tirar o máximo De dano possível Que não será o bastante Para matá-lo Ok Ele bloqueou Na última vez Na última chance Que ele tinha Mas se ele não bloqueasse Meus golpes Iam parar ali Do mesmo jeito Ok A minha carta É dos vingadores Então ele ainda Pode acertar Quatro vezes Vocês viram agora Ó Ele defendeu Ele só tem Uma carta na mão Ele precisa jogar Essa carta Quem fica Sem nenhuma carta Perde o jogo É o que aconteceu Agora meu querido Me perdoe Buck Cape Mas O jogo Acabou aqui Para você Ganhei a primeira Batalha de cartas Com o máquina De combate Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Foi o mais Complexo possível Tentei Explicar A tudo Que eu sabia A vocês Espero que vocês Tenham gostado Nessas partidas Nós ganhamos 3 tickets 10 pratas E 100 de XP Mais a quantidade De porcentagem Que vocês tem De bônus Eu comprei Gold 3 vezes Então Eu tenho 30% De gold De bônus Extra De XP Se vocês gostaram Então Cliquem em gostei Adicione o vídeo Aos favoritos Vai ajudar muito Na divulgação do vídeo E do canal Muito obrigado Galera Por tudo Que vocês estão Disponibilizando A mim Pelas visualizações Pelos likes Vídeos Adicionados Aos favoritos Esse já é O 50º Vídeo do canal Esse é Apenas o vídeo Número 50 Estamos Estamos Já Esperando O que Acontecerá No vídeo Número 100 Que venha o Número 100 200 500 1000 E etc Eu não estou Afim de parar Se vocês Estiverem Afim que eu Pare Eu não vou Parar Também Porque tem Alguns Que ainda Querem Que eu Continue Muito obrigado Galera É isso Aí Inscrevam Se no Canal Inscrevam Se no Canal Dos meus Parceiros Que está Aqui na Descrição Inscrevam Se também No Canal Do Meu Novo Parceiro M Garurumon Master E Vejam Os links Que eu Deixei Aqui Das duas Páginas Do facebook Que Estão Que gostam Muito Do meu Trabalho E também Acessem O blog Hero App Brasil Fãs Muito obrigado Galera É isso Aí Até A próxima